Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalhar Online. Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como fazer uma chamada para ação em vídeo. Essa chamada para ação é aqueles vídeos que ficam no final do vídeo, daqueles canais de nicho. Para quem trabalha com canal de nicho, é ideal que se tenha essa chamada para ação. A gente vai criá-la no Cantazia, no Cantazia Studio. É uma chamada para ação bem simples de fazer, mas porém muito útil. Para quem não sabe fazer, eu vou ensinar vocês aqui a fazer essa chamada para ação. De início aí pessoal, já peço a vocês que inscrevam-se no meu canal, que curtam esse vídeo, que compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com quem você quiser. Que comente, qualquer dúvida que tiver, só deixar um comentário aí abaixo desse vídeo, que eu estarei respondendo. Certo pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, o vídeo que eu criei, para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer, como é que vai ficar a chamada para ação. Deixa eu mostrar aqui, o vídeo é esse aqui, que tem essas letrinhas em movimento, dizendo clique no link na descrição do vídeo. Aí fica tudo em movimento, todo o conteúdo que eu coloco fica em movimento. Isso é para chamar a atenção mesmo da pessoa que está assistindo o vídeo. Certo pessoal, bem simples aí, mas bem legal. Eu vou abrir aqui o Camtasia, certo? Estou com o Camtasia aqui aberto. Se você não está com o seu AI, é só você abrir o seu Camtasia, né? Para fazer o processo. O meu processo é o seguinte, a gente vai aqui clicar nessa aba animações. A gente vai aqui em Steels, a gente vai deixar nesse Hall aqui mesmo. Vou pegar essa parte brancazinha aqui. Não, essa com letra não, tem que ser uma... Deixa eu procurar outra aqui, espera aí. Essa de vez a gente vai usar agora não. Você vai aqui em Sharps, pega essa partezinha branca aqui, coloca nesse espaço escuro aqui na timeline. E você vai puxando aqui até se adequar aqui ao tamanho, certo? Pronto. Se adequar aqui ao tamanho, a gente vai começar a colocar um texto aqui dentro. A gente vai voltar aqui, nessa alazinha aqui que tem um A no K-Waltz. E a gente vai pegar uma parte aqui que a gente possa escrever um texto aqui dentro. Pronto, a gente pega essa partezinha aqui, onde tem a letra ABC. Clica aqui. Aqui no texto eu já vou mudar aqui. Você vem aqui do lado, e onde está branco aqui, você vai colocar preto. A gente vai deixar o texto na cor preta. Fica mais legal. A gente vai colocar do jeito que eu fiz lá, assim. Colocar em letras maiúsculas. Clica aqui. No Ink. Na descrição do vídeo. Pronto. Uma chamada passando bem simples. Mas bem legal. Aí aqui, pessoal, a gente vai puxar aqui, ó. Pra aumentar de tamanho. Pra deixar um tamanho bem legal. Certo? Você vem aqui, ó. Nessa partezinha aqui, que tem o nome size. Você vai puxar aqui, ó. Pra aumentar o tamanho da letra. Pronto. Deixa eu... A gente vai colocar ela aqui. Deixa eu mudar aqui essa letra aqui. A gente vai aqui em fontes. Deixa eu mudar aqui o estilo dessa letra. Vai ficar... Colocar essa primeira opção aqui de cima. Não. Essa aqui não ficou legal, não. Deixa eu colocar... Outra fonte aqui, pessoal. Essa escolha da fonte aí fica a seu critério, certo? Você vai escolher uma fonte aí que você acha mais legal. Não é necessário colocar a mesma que eu vou usar aqui. Eu tenho usado outra fonte, mas eu não lembro mais no outro projeto que eu fiz. Mas eu não lembro mais que fonte eu usei aqui. Tô aqui tentando lembrar, mas eu não... Vou colocar esse Arial Black aqui. É uma fonte legal que fica bem... Bem destacado o nome mesmo. Clique no link na descrição do vídeo. Aí aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar uma setazinha dessa aqui, ó. Puxar pra cá, certo? Só que a gente vai apagar esse nomezinho, você dá um Delete aqui. Clicar dentro e dá um Delete. E a gente vai girar essa seta. Certo? Pra ela ficar assim, apontando pra baixo. Pronto. Você vai colocar um aqui. Deixa eu puxar ela mais pra cá. E a gente vai pegar outro. Você pode pegar essa seta aqui, ó. Vamos puxar outra pra cá. Pra gente fazer o processo bem direitinho. Pronto. Aqui você clica duas vezes aqui dentro, ó. Dá um Delete aqui pra apagar a letra que tá aqui. Aí você vai... Puxar ela pra cá. Até igualar aqui. Com paciência que dá certo. Pronto. Eu puxo aqui pros lados, ó. Pronto, pessoal. Aí a cor da seta, você pode mudar. Em vez de azul, você pode... Aqui, ó. Só ir aqui do lado. Clicou na seta aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui. Tá aqui, ó. Você vai nesse... Clica nesse Azinho aqui. Ela tá azul. Aí você pode colocar essa cor aqui, ó. Você pode colocar... Cor amarela. Né? Você pode deixar ela amarela. Você pode deixar ela... Deixar ela na cor vermelha também. E você vem aqui. Puxa aqui pro lado, ó. Aqui você vai puxando e vai mudando a cor dela. Deixando do jeito que você... Achar melhor, certo? Você vai deixando ela mais vermelha. Pronto. Vamos deixar ela aqui nessa cor vermelha. Vamos lá. Colocar vermelho aqui também. Pra ficar uma cor diferente. Uma cor chamativa também. Bem vermelha. Pra ficar bem legal. Pronto, pessoal. A gente vai deixar vermelho. E as letras aqui, ó. A gente vai deixar na cor preta. É o que a gente vai fazer aqui pra animar essas letras. A gente vai clicar aqui dentro da letra. Você vem aqui nessa... Em Belvulis. Mais ou menos isso, pessoal. Não sei falar muito inglês, não. Mas é nessa... Nessa aba aqui, ó. Você clica e você pega a animação. Você vai colocar aqui dentro. Puxar essa animação aqui. Você pode escolher a que você quiser. Eu vou pegar essa daqui, ó. Que chama de pop-up. Eu vou pegar aqui e jogar dentro do meu texto. Certo? Do texto que eu criei. A gente vai... Deixa eu ver como é que fica. Ó. Já começa a se mexer. Fica a letra se mexendo assim. Fica bem bacana. A gente vai pegar isso aqui, ó, pessoal. Vou ver três. Vou clicar com o botão direito. E vai clicar aqui em duração. A gente vai botar 20 segundos. Certo? 20 segundos. Dá um OK. E aqui a gente vai deixar tudo igual. É só puxar. As setas também a gente puxa aqui. Pra deixar igualzinho aqui, ó. Deixar tudo igual. Pronto. Deixa eu clicar de novo. Só pra gente ver como é que ficou a letra. Ó. A letra começa a se movimentar como se estivesse batendo um vento aí. Alguma coisa na letra. Fica bem legal. Chama bem a atenção, assim. A ideia é prender a atenção da pessoa mesmo. Pra pessoa clicar. Pra pessoa clicar lá no link. Na descrição do vídeo. Aí na seta também, ó. Eu vou pegar o mesmo aqui. E vou colocar na seta também. Nessa daqui. E só clicar, pessoal. Esse pop-up aqui. Colocar dentro. Vamos ver como é que fica. Aí a gente clica aqui, ó. Olha como fica legal. As setas começam a se mexer também, junto com as letras. Chamando bastante a atenção. Essa seta vermelha. Com essa cor de fundo branco. Fica muito legal. Certo? Aí o que você pode fazer aqui, pra ficar mais bacana ainda. Clicar aqui em mídia. Deixa eu minimizar aqui. Aí você vai colocar uma música, certo, pessoal? Pra baixar essas músicas aqui, pessoal. Pra não ter problema com o YouTube. Aí você vai fazer o que, ó. Você vem aqui no seu canal, né? Aí você vai aqui em Estúdio e Criação. Aqui mesmo no YouTube, você vai baixar as músicas. Essas músicas não tem problemas com direitos autorais. É o YouTube mesmo que disponibiliza essas músicas pra vocês. Aí você vai aqui em Criar. Certo? Pronto. Aqui vai estar um acervo de músicas aqui. Por exemplo, essa música aqui, ó. Se você quiser ouvir ela, é só clicar aqui, ó. Você começa a ouvir a musicazinha aqui. E aqui já diz, ó. Você pode usar essa música em qualquer um dos seus vídeos. Aí se você gostou dessa música aqui, ó, pessoal. Pra colocar ela nas suas intros. Na criação aqui. No caso da criação da chamada pra ação em vídeo que a gente tá criando. É só clicar aqui em Fazer Download. E você não vai ter problema nenhum com questões de direitos autorais. Certo? É uma boa opção aqui que o YouTube oferece pra gente aqui. Criar nossos projetos. Sem ter problemas com direitos autorais. Só vim aqui na biblioteca de áudio do YouTube. E você vai ter um monte de música aí pra você usar nos seus projetos. Certo? Vamos voltar aqui pro Camtasia. Pronto. Peguei a música aqui, pessoal. Aí puxo ela pra cá. Agora eu tenho que igualar o tempo aqui. O que que eu faço? Vou até o final aqui. Puxo. Vou até o final da música. Pego ela aqui. Arrasto. Pra igualar com o tempo do vídeo que a gente tá criando. Certo? Que eu vou... Clicar aqui pra deixar a música baixa. Não ficar muito alto. Aí eu vou... Clicar aqui, ó. Ó. Como fica legal. Nesse texto aqui, pessoal, você pode colocar outra coisa. Você pode escrever aí. Usa criatividade. E... Fica a seu critério, certo? Você quem vai definir aí o que você quer. Do jeito que você quer. E mesmo pra não ficar parecido com o de... Todo mundo cria uma chamada pra ação aí em vídeo da mesma forma. Aí você faz uma coisa diferente. Mas por aqui já dá pra você ter uma ideia de como fazer. Certo? Aí daqui, pessoal. É só vir aqui em... Share. Local Fire. Dá um OK aqui. Aí escolhe aqui 720 ou 1080p. Eu geralmente escolho 720. Vem avançar. Dá um nome aqui pro seu projeto. Escolhe o local. Você pode salvar na área de trabalho, numa pasta aí que você tenha. Certo? Escolhe o local aqui. E só dá um concluir aqui. Pronto. Vai renderizar o seu videozinho aqui. E você vai poder usar nos seus vídeos de canais de nicho. Ou mesmo no seu canal pessoal. Isso vai depender da sua necessidade aí. Certo, pessoal? Bem, o vídeo de hoje foi esse. Pra ensinar vocês aí como criar uma chamada pra ação. Para vídeos. Pra usar em vídeos no YouTube. Certo? Espero ter ajudado aí vocês. É um vídeo simples. Mas tem pessoas que não sabem fazer. Eu aprendi a fazer isso aqui mexendo sozinho mesmo. Já tinha visto um vídeo. Mas aí desenvolvi sozinho aqui mexendo aqui no Camtasia. que é o programa que eu utilizo aqui pra renderizar meus vídeos, editar meus vídeos. Certo? Então pessoal, o vídeo foi esse. Se você gostou desse vídeo, eu peço a vocês que inscreva-se no meu canal novamente. Que ative o sininho pra receber novos vídeos aí com novas notificações de vídeos novos aqui no canal. E comente, compartilhe esse vídeo, certo? Que eu vou fazer outros vídeos, certo? Vou estar sempre postando vídeos aqui no meu canal. Eu adoro criar esses vídeos aqui, como eu já falei em outros vídeos. E espero que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma forma. Obrigado pessoal por assistir esse vídeo. Valeu mesmo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho